Olá, pessoal! Então, o que é o transtorno bipolar de humor? O transtorno bipolar de humor é um transtorno que trabalha os afetos, tanto que ele pode ser chamado também transtorno afetivo bipolar. É um transtorno muito preocupante, muito sério, e que muitas vezes ele tem que ser tratado para o resto da vida. Esse transtorno acontece por duas maneiras. Ou genética, pela genética, alguém da família próxima que apresenta esse transtorno, ou pelas funções ambientais, por alguma questão situacional que um dia vai desenvolver esse gatilho. Mas o que é o transtorno propriamente dito? É a ausência do neuroquímico chamado lítio no cérebro. Nós produzimos esse lítio, que é um sal, nós produzimos ele de uma forma natural, no decorrer da nossa existência, dentro de uma quantidade padrão que vai equilibrar o nosso comportamento. Agora, quando nós passamos a não produzir esse sal, neuroquimicamente falando, no nosso cérebro, o nosso humor, ele começa a variar. Ele começa a alternar para depressão ou para euforia, comportamento maníaco. Muitas vezes a gente fala, quando a pessoa está irritada, quando a pessoa está alterada, ah, tu está bipolar hoje. Não, não tem nada a ver com bipolaridade. Tem a ver, talvez, com a ciclotimia e com a distimia que nós falamos no programa passado. A bipolaridade, ela é uma doença que, se não for tratada, hoje, as pesquisas já nos mostram que ela pode lesar o cérebro. E quais são os sintomas desse comportamento? Os sintomas são, períodos de 3 a 6 meses com depressão, cujo tratamento, muitas vezes, não funciona, porque o tratamento feito para depressão, ele é diferente do tratamento feito para transtorno bipolar de humor. O transtorno bipolar de humor, basicamente, ele tem que ser tratado com carbonato de lítio. Então, muitas vezes, a pessoa apresenta uma depressão, mas ela não está com a doença depressão, com o transtorno depressão, mas ela tem transtorno bipolar de humor na fase depressiva. Então, por meses, ela fica depressiva, ela fica com instintos suicidas, ela não quer fazer nada, ela está apática, ela está completamente adoecida. Um belo dia, ela acorda, ela está com um comportamento completamente oposto. Ela está maníaca, eufórica. A vida, para ela, é um circo, ela pode fazer o que ela quiser, ela está megalomaníaca, ela é poderosa, ela pode comprar sem ter dinheiro para pagar, ela pode jogar, pode beber, pode fumar, ela pode fazer coisas que, se estivesse equilibrada, normalmente, ela não faria. E, pior, os comportamentos que ela apresenta são comportamentos errados de forma repetitiva. E esse comportamento maníaco, ela também pode apresentar de três a seis meses. E, dentro desse episódio maníaco, ela pode ficar agressiva, ela pode ter surtos psicóticos, ela pode ter tentativas de suicídio, ela pode fazer tudo aquilo que não faria dentro de um comportamento equilibrado. Então, é um transtorno que é extremamente sério, porque ele não só mexe com a saúde emocional e mental da pessoa, mas ela mexe com a saúde física também, a partir do momento que essa pessoa se coloca em risco pelas suas atitudes intempestivas. Então, é um transtorno extremamente sério, é de difícil diagnóstico, porque até tu chegar num diagnóstico de transtorno bipolar de humor, primeiro tu passa por transtorno de ansiedade, por diagnóstico de depressão, até, então, tu poder chegar num diagnóstico correto e poder tratar de uma forma correta. Então, o transtorno bipolar de humor, quando a pessoa está apresentando essa alternância de humor, mais uma vez, a indicação é procurar um médico psiquiatra. Ele vai poder dar esse diagnóstico, fazer essa avaliação e ver se essa pessoa que apresenta esse comportamento tão disforme, tão alternado, se realmente ela está sofrendo de transtorno bipolar de humor. Se for positivo, ela precisa fazer o tratamento, ela precisa se conscientizar que ela tem o transtorno e que esse transtorno só vai ficar equilibrado com o tratamento e que esse tratamento, normalmente, é para a vida toda. Então, é um transtorno muito sério, muito grave e durante os surtos que a pessoa pode ter, tanto no episódio depressivo quanto no episódio maníaco, a gente sabe que neurônios são lesados. E neurônios lesados são neurônios que a gente não recupera mais. Então, encerrando o janeiro branco, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, nos observarmos, observarmos o outro, ver se estamos apresentando comportamentos que não são os nossos comportamentos normais e procurar um médico para fazer o diagnóstico. Se o diagnóstico for positivo, não adianta desenvolver resistência, não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta deixar para depois. Tem que fazer um tratamento o quanto antes, de forma séria e de uma forma responsável para que não seja recorrente esse transtorno. Porque um tratamento mal feito, ele dá uma melhora paliativa, mas passa um tempo, o transtorno vem e vem muito mais agressivo e persistente do que ele era anteriormente. Então, fica aqui o meu apelo para que vocês possam se reconhecer, olhar o outro e ver se não tem algum transtorno mental envolvido Se tiver, procurem um médico, façam isso por vocês, pelo equilíbrio emocional, mental e físico de vocês e da família também. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho